Aí eu autorizei contratar uma empresa que é de limpeza hospitalar, que eles vão entregar isso aqui, tudo vendo, limpinho e certinho. Raul, esse jardim não está pronto ainda, pelo seguinte, nós fizemos um acordo que a pessoa vai vir fazer o jardim 10 dias antes que a gente vai entregar isso aqui, para estar um jardim, cuidado e tudo mais. Raul, você está vendo aqui, são vários consultórios médicos. Nós temos aqui a sala de gesso, onde vai ser a ortopedia, com a sala de gesso e tudo mais. Nós temos aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir uma trama. Jorge, está fechado? Nós temos aqui sala de sutura, vários consultórios médicos. Você vê, você tem consultório médico desse lado e do lado de lá. Nós temos consultório médico dos dois lados. Aqui vai ser a nossa recepção, o paciente vai entrar e vai ver. Aqui é a porta principal. Aqui é a porta principal do anexo, do anexo que o doutor Aluísio deve dar o nome de centro, de centro de emergências irmãs do orto. Ele já anunciou isso lá na casa do curativo. Ele já anunciou isso na casa do curativo. Aqui vai ser centro de emergências irmãs do orto. Uma justa e grande homenagem a essas pessoas que trabalham em Macaé há muito tempo. Acho que tem 90 anos que as irmãs do orto trabalham aqui em Macaé. E com um trabalho oferecido para a população na Irmandade de São João Batista, maravilhoso. Aqui nós tivemos uma bagagem surpresa de alguém que quebrado o curativo. Quebrou? Já amaneceu esse tiro. Banda ali. É, Raul. Aqui é a recepção. Aqui é a recepção principal. Onde o paciente vai chegar, vai ser atendido. Nós temos aqui triagem, que o paciente vai fazer uma triagem. Igual você encontra nos principais hospitais públicos, que a gente chama de triagem. A pessoa vai ser atendida por uma enfermeira. A gente vai ter aqui o protocolo de Manchester, que é o protocolo usado para as emergências. E a gente vai procurar dar um atendimento de alta qualidade para esse paciente. Hoje a gente consegue dar um atendimento de alta qualidade, mas nós não temos espaço físico. Com a inauguração que você está vendo dessa área aqui, vai acabar nosso problema de espaço físico. Agora, Raul, é sempre importante frisar isso. Quem fez essa obra toda foi a Prefeitura de Macaé. Sem um centavo do governo federal, sem um centavo do governo estadual. É importante que o governo federal e o estadual reconheçam que o município de Macaé está fazendo um esforço sobre-humano. E venham a credenciar a gente o mais rápido possível, para que a gente possa receber recursos. Até hoje, nós não temos credenciamento de alta complexidade para a nossa UTI, nem para a parte neurológica. E é tudo feito em Macaé. Nós atendemos todos os municípios e nós não temos esse credenciamento. Então, a gente pede, solicita que o Estado e a União entendam e compreendam o investimento que o prefeito municipal de Macaé, Dr. Luiz, está fazendo na saúde de Macaé e venham a ser parceiros nossos, ajudando a gente a manter essa instituição.